Música Olha a gente de novo aqui ó Qual é o evento que a gente vai cobrir hoje? É o Vila-Nime Em um lugar diferente É Vila-Cosma, imagina É onde nascem os Cavaleiros de Ouro Então, hoje o evento tem muita coisa Uma das coisas que eu mais estou esperando no evento É a guerra de travesseiro Música 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 Ah, é esse que vai pegar de travesseiro? Exatamente Música 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 Salve meus amigos do LoCosplay, estamos aqui hoje com o organizador, o boss do VilaNime, diga aí. Olá. Primeira pergunta, montante de gente falar, fazer evento todo mês, fica sem graça, fica enjoativo, mas o que você vê quanto a isso? O VilaNime tem uma proposta diferente, se você vê o nosso público, ele é um público diferente, é uma galera mais nova que não tem o hábito de ir em eventos maiores, tá? Poucos aqui sabem o que é Femini, o que é Wings, o que é o Hack, não é a maioria. Nós temos um público novo, um novo público formador de opinião e o VilaNime tem uma proposta, sempre teve, de ser um evento de bairro. É isso aí! É isso aí! Que é um evento de bairro, e é essa a proposta, entendeu? Eu acho que todo mundo dos outros bairros pode vir, mas o nosso foco na divulgação sempre é o bairro, tanto que a gente não tem o hábito de ir no Wings, no Hack, pra fazer divulgação. A gente não vai, porque a gente sabe que aquela galera tá acostumada com outro tipo de evento. Tu vê que as atrações do VilaNimes, quem é a atração é o público. A gente não tem um dublador, a gente não tem o mundo canibal, a galera que é arroz de festa, que tá todos em eventos. Arroz de festa, gostei, gostei. Entendeu? Curti. É, mas é verdade, tá em todos os eventos. Não, a galera tem medo de inovar. Chega a saturar. É, exato. Tipo assim, o cara vai fazer a mesma coisa que ele fez no outro evento. Nada contra o trabalho do profissional, pelo amor de Deus. Nada contra. Só que o... É, o VilaNimes não tá afim disso. O VilaNimes tá afim de mostrar a cara dos otakus. Vamos lá, pô, vamos subir no palco, vamos cantar no palco. Não vamos isolar eles no canto, não, cantando pra ninguém. Vamos botar no palco, vamos... Vamos botar no palco, vamos botar no palco, vamos botar no palco. Seu todo é tão resplandecente que deixou meu coração arrego. Me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele novo lugar Que na minha porta era especial para mim Quero saber que comigo você quer me cantar Se me der a mão eu te salvarei Por um caminho cheio de som, grande e de luz Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Pelo alegre coração palpita, quando você se afirme, eu não sei Me dê a mão, a filha minha luz espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Me dê a mão, a filha minha luz espera